Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa super manada de Triceratops do Vale Encantado, sim foi uma manada que vocês escolheram, olha eles chegando aqui galera, olha eles chegando, muito da hora, tem muitos Triceratops, olha quantos, alguns já estão mortos porque alguns entraram em combate com outros Triceratops e outros morreram de cansaço né, de tanto caminhar de lá até aqui, eles chegaram da extrema aqui do Vale Encantado. Vocês sabem disso, só usar a imaginação de vocês. Aqui também tem algumas coisas que eu construí aqui dos humanos para a gente cuidar um pouquinho mais do parque, eles estão aqui agora de prontidão, esse episódio a gente também tem que recolocar né, não posso esquecer aqui dos Strutiumimos, vamos lá, vamos repor 13 Strutiumimos, agora não são mais Galimimos né, vocês falaram para colocar Strutiumimos em vez de Galimimos, e aqui estão os nossos dinossauros, a Dui está aqui, confortável ali, 100%, aqui está o Majunga que eu apelidei carinhosamente de Dolor e ele acabou de morrer, eu não acredito nisso, sério? Ele acabou de morrer aqui para a Barbatana, o Dolor, caraca eu tinha nomeado ele agora há pouco, antes de começar o episódio, sério isso galera. E ele já morreu aqui o coitado, mas beleza né, fazer o que? Vamos olhar aqui, tem o Triceratops morto, aqui o Mutabossauro morto também, aqui ó, os Strutiumimos já estão prontos, deixa eu liberá-los. Aí, e aí, perfeito, os Triceratops estão lutando aqui, e em meio de eles se espalhando, agora estão se espalhando, chegou a manada, ó a manada chegando galera, estão se espalhando aqui ó, ó a manada, é muito galera, chegou a manada louca galera, agora tem muitos, sério mesmo, de herbívoro tem bastante. Mas foram extintos aí então, os Majungasauros do parque, no episódio anterior, a Cristal tinha morrido né, para o maligno, o terror aqui do parque, onde é que ele está aliás? Onde é que está o nosso vilão? Aqui está o nosso vilão, para muitos é um vilão muito odiado né, pela galera, mas para outros aí é um vilão que estão adorando, a gente chegou no parque, botou presença, já vai lutar aqui com o Triceratops. Será que ele vence? Já deu uma mordida, deixou 45, ele tem mais experiência de combate né, está lutando contra o Mike, agora que eu vi, o Mike, o Triceratops Mike, já faz vários episódios, eu acho que esse Mike está vivo, mas talvez ele morra agora o Polossauro, vamos ver, 45% e 65%, o maligno, killer, o maligno, eliminou aí o coitado Mike, mais um dinossauro protagonista, vocês sabem que aqui o vilão né, ele gosta de eliminar os protagonistas, Ele eliminou a Cristal no episódio anterior, ele eliminou o Mike agora nesse episódio, Ele é sinistro, não tem o que fazer, e aqui está uma treta aqui em cima galera, esses dinossauros estão muito loucos, eles chegaram tretando aqui as manadas, vários morreram ainda? Fazer o que né, deixa eles tretando ali, não tem o que fazer, morreu mais um aqui, caraca galera, estão querendo tretar mesmo, e morreu outro ali ainda, olha a tempestade chegando, olha a tempestade, tempestade, vamos aguardar para ver se ninguém vai morrer, Porque geralmente os dinossauros ficam loucões né, quando tem tempestade, o Hades, está aqui lutando com o Adui, quem é que será que vai ser vivo aqui, 62% e 100%, espero que eles não lutem até a morte, no episódio anterior, se eu não me engano, o Hades teve que se recuperar no cantinho lá, ficou recuperando vida e saiu, Na verdade ele saiu correndo né, ele lutou, na verdade ele saiu correndo né, ele lutou ali com a Adui, e aí ele vazou bem no final do episódio, para quem não viu, 37% e 62%, vamos olhar, quem será que vai vencer, ou será que vai dar empate, eu acho que eles vão gritar um para o outro e vão se separar, tomara que seja assim, espero que o Hades não ataque aí a Adui, para matá-la direto, Lembrando que foram vocês que escolheram né, A-D-100H, foi o nome que vocês deixaram, tá, saiu então aí, se separaram como eu imaginei, ou não, eu achei que tinha se separado, ih galera, tomara que eles não lutem até a morte, parem de se encarar, mordeu, aí ó, 29 e 37, é agora que se separam, estou com pouca vida, abaixo de 50%, E estou aí na cara, botou para correr novamente o Hades, a Adui aí que está sinistra, vamos olhar mais para cima aqui, vários massacres estão correndo, aqui parece um deathmatch, aqui é um deathmatch galera, olha isso, quantos dinossauros mortos, caraca, Olha, lá em cima tem mais, é um deathmatch aqui em cima, caraca, eles estão lutando um contra o outro, ó, morreu mais um aqui, deixa eu ver, é, morreu mais um, lá em cima acabou virando a carnificina né, no caso seria, tipo um santuário de carcaças, dos triceratops, Eles chegaram lutando, eu acho que acabaram decidindo lutar por território, e aí começou uma mega batalha entre eles, resultando aí na morte de vários, é quase uma guerra aqui, ó, mais um triceratops lutando, Alguns que não quiseram lutar, eu acho que desceram aqui, é, desceram aqui ó, os mais tranquilos, enquanto alguns que querem ainda tomar o território ali em cima estão lutando, Esse episódio já começou frenético, tá frenético esse episódio, e aqui o Mike morto né, pelo maligno que tomou o território sul aqui agora, Ainda temos a Delta, a Charlie e a Blue, lembrando que a Echo morreu pro Dilophosaurus há uns episódios atrás, perdemos ela aí infelizmente, Vamos ver aqui, parece que terminou as tretas, os dinossauros já estão se separando, aqueles que ficaram feridos, é, os que ficaram feridos estão indo embora, ó, vocês podem ver, Eita, nossa, tem um aqui ferido também, e tem um 100% aqui ainda, galera, esse episódio tem bastante morte aqui pra cima, por causa das manadas né, a gente tem que rever isso, Até que agora tá mais equilibrado, não tem tanto carnívoro também, vocês pediram aí pra eu colocar um Carnotauron chamado ele, chamando ele de Chifrin, Vamos colocar um Carnotauron então chamando de Chifrin ele, vamos lá, lembrando que a gente tá encaminhando aí então pros últimos episódios da nossa série, Lembrando que o último episódio vai ser uma coisa muito sinistra, aguardem aí, vamos botar um Carnotauron então no nosso pântano, Nosso pântano não, a gente se vê que ele nem gosta tanto de pântano, no nosso vale aí, eu acho que não gosta pelo menos, Os outros Carnotauros não ficaram ao redor do pântano, muito tempo, 14% e 22%, vamos ver, E aqui, acabou, mais um morto, caraca, mais um Triceratops morto, já morreu, sei lá, uns 9 Triceratops morreram, Mas o restante já tá se espalhando pela ilha, pelo menos, finalmente, O Parbatana tá aqui agora no lado central quase, lado central, tá certo, lado central, e a Dewey tá aqui, né, Tá aqui de boa, eu não gosto desses Apex juntos, galera, eu já falei, eu não gosto disso, porque eles não se separam pela ilha, Tem várias comidas aí ao redor, mais Triceratops brigando, morreu mais um, mais um, perdemos aí então mais um Triceratops, Deixa eu ver, até que tá grande ainda, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Triceratops, 8, 9 Triceratops vivos ainda, Então é uma manada relativamente grande, né, A próxima manada aí é só vocês falarem nos comentários que eu vou estar atendendo a todos, Só esperar o chifrinho aqui sair então, ele tá quase 40%, 37, 38% agora, Só esperar ele aqui ficar pronto, e a gente já o libera, Opa, um Triceratops tá brigando com a Dewey aqui, vamos olhar, Tá mais de perto aqui, ó, e lá tá o Barbatana lá atrás com 38% de vida, 38% e 45%, tomara que eles se separem, Olha aí que o Barbatana tá tentando impedir a luta, Mordeu, eliminou aí então o Triceratops, com 38% de vida a Dewey aí, Botou pra dormir, Botou pra dormir, ó, os 3 Apex juntos, galera, Os 3 Apex juntos, Ah, não acredito que eles vão lutar, Não, Vai pra lá, Barbatana, vai pra lá, Eita, encarando uma cara do outro, Eita, Eu não gosto disso, ela tá com, Ele tá com 100%, E a Dewey tá com 40%, Se ela lutar com o Espinel, ela mora, Com certeza, Eita, olha o cara, Olha o Giga aqui, O Giga que é caçador de Sauropods, né, Vocês sabem, Mas não tá, não caça aqui, galera, Ele não gosta, Olha os 3 juntos, sério, Saem de perto um do outro, Vocês tão grudados demais, Vocês ficam lutando com, Olha os 3 aqui, Olha, olha essa cena, galera, Vai dizer que não parece a thumbnail do vídeo anterior, Caraca, Olha, eles vão brigar, Ó, briga, Briga, Caraca, Nunca vi estar antes da história, Isso, sério, Que isso? Nossa, Um chegou mordendo, Tá tudo louco aqui, Olha, eles tão se mordendo, Caraca, Olha que loucura isso, Sério, Muito sinistro, Ah, beleza, né, Vamos deixar eles, Olha, Ih, Quem é que vai lutar com a Spino, Oi, Spino, Acho que é o Giga, O Giga tá com 84%, E aqui o Spino tá com 100%, Acho que ele não vai matar, Não vai matar, Vou liberar o Karno aqui então, O Chifrin, Vamos aí, Agora a gente tá repondo até, Se você quiser que eu reponha algum dinossauro, É só falar agora, Já que a gente tá se encaminhando pro final, Só ver essa batalha aqui, Pera aí, Só pra ver quem é que atacou primeiro, 86, 72, Quem atacou primeiro foi o Giga, Ele atacou de novo, 44, É, agora se o Spino dar uma mordida, Eles vão se separar, Tomara, Deixa eu ver aqui onde é que tá o Karno, Aqui ó, Vamos lá, Tem que ter renomear, Chifrin, Chifrin, Consegui, Bem na hora, Chifrin, Certinho como vocês pediram pra eu colocar, Chifrin aí, Vamos ver, Aqui a batalha ainda tá ocorrendo, Mas eles já se separaram, E mais uma vez, O Hades tomou a surra, Foi expulso, Dessa vez pelo Spino, Bom galera, A gente vai ficando por aqui, Então, Espero que vocês tenham gostado, Divertido, Por favor, Deixe seu like, Comentário, Se inscreva no canal, Caso ainda for inscrito, Grande abraço a todos vocês, Não se esqueça de me deixar, Aí nos comentários, Os próximos dinossauros, Que vocês querem ver aqui, No Vale Encantado, E também as próximas, Super Manadas, E principalmente, Deixe seu likezão, E se inscreva no canal, E me siga nas redes sociais, Que eu vou saber aí, Que vocês estão gostando muito, Dessa série, E querem uma continuação, Mas bom, Então é isso, Até mais e tchau, Valeu galera, Fui!